Olá! Olá! Meu nome é Bruno. Meu nome é... A man of the photos. Check it baby! Em vez de bebe, a verdade é ser rádio. A verdade é ser rádio. Sim, sim, sim. Bem... Estamos a querer fazer o buco da Ana. É tu, Irbem. Vai, Irbem. Vai ficar aqui com um bocadinho. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri How I wish, how I wish you were here We're just two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground And how we found The same old fears Wish you were here The same old fears 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 The same old fears